Música Coisas que a gente tem que tratar para encaminhar a economia, encaminhar a retomada do crescimento e isso exige, como eu tenho dito, um diálogo constante e obviamente o presidente, até pela experiência dele, é um interlocutor que a gente tem que estar sempre consultando Então, isso é uma conversa que eu tinha combinado desde semana passada, mas como vocês sabem, passei uns diazinhos fora Então, voltando, a gente já trocou algumas impressões, foi bastante positivo Não, 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 não estou preparando nenhum decreto, não tem questão de receitas extras, nada disso Foi como de hábito, super positivo, só um pouquinho mais calmo que dessa vez não tinha todos aqueles deputados, líderes, que até recentemente vinham aqui de maneira mais sistemática Mas então foi bom Isso, que estava combinado, isso faz parte do trabalho, assim como hoje também teve do Restos a Pagar que a gente já vinha construindo, tinha uns 10 dias, semana passada, antes de eu viajar, deixei tudo certinho E eu acho que faz o que é esperado dali Então, tem uns recursos, a gente não tem exatamente falta de recursos em relação a emendas A gente, há algum tempo, até fez um decreto que tirava alguns recursos dos ministérios e redistribuía também entre os ministérios para responder algumas demandas específicas Então, agora temos já feito, na parte das emendas impositivas, tem avançado bem Tem sido, uma boa parte tem sido executada Então, eu acho que esse tema tem evoluído satisfatoriamente E o que é importante, assim, tem uma boa comunicação E o ministro Padilho, eu acho que está fazendo Ele organizou muito bem todo esse processo Eu acho que com isso facilita, porque todo mundo fica sabendo o que está acontecendo O que é importante Eu acho que, assim, para o parlamentar é importante saber o que está acontecendo com a emenda dele Então, quanto mais informação tem, quanto mais o processo fica suave A gente também tem trabalhado, particularmente para os novos deputados A questão do registro das emendas deles, tem que registrar em cada ministério Não é uma questão de dinheiro, exatamente a questão do ministério ter lá o programa aberto Para poder ser inscrito e tal Isso também é uma outra vertente que eu vinha trabalhando antes da minha viagem E que eu acho que também deve se concluir agora, nos próximos dias A gente está atendendo tanto os reis a pagar, ou seja, aquelas emendas bem mais antigas Quanto até das emendas dos deputados novos Enfim, mas eu acho assim, esses assuntos você deve conversar com quem realmente entende deles Que é o ministro Padilha, que está conduzindo muito bem esses temas Então, não tem essa história do decreto de se busca essa receita extra? Não, não tem receita extra, busca de receita extra Não tem nada dessas coisas A receita extra a gente tem, claro, o pró-relite Que deve estar sendo discutido no congresso daqui a pouco E a própria questão da regularização dos recursos no exterior Que está sendo também discutido pelo Senado Vamos ver se é votado, com os cuidados que tem que ter A gente é um programa voltado para recursos de origem lícita E acompanhando lá as regras do CDE, etc e tal A gente sempre está confiante, né? Música Música Música